Eu peço carona pro motor Eu vou até o metrô Pra poder te dar um beijão E sei que só negre ou favelado Até outros não furados E sua mãe não vai curtir Vida de bandido eu não quero E de MC espero um dia poder explodir E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Tamo na bala do Vague Moleque Guerreiro Bolso forrado cheio de dinheiro E aqueles que véia desacreditar Passou uma corte agora que é colar Na bala do Vague Moleque Guerreiro Bolso forrado cheio de dinheiro E aqueles que véia desacreditar Passou uma corte agora que é colar Passou uma corte agora que é colar E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh guidance Barba pra pute CN dizimante Ah-ah-ah-ah-ah Oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-ohao Quem é o favelado, não tem outros tão furados E sua mãe não vai curtir Vida de bandido eu não quero E de MC espero um dia poder explodir E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Tamo na bala do rango, moleque Guerreiro, bolso forrado, cheio de dinheiro E aqueles que vejam desacreditar Faço uma cota e agora quer colar Na bala do rango, moleque guerreiro Bolso forrado, cheio de dinheiro E aqueles que vejam desacreditar Faço uma cota e agora quer colar Faço uma cota e agora quer colar E a sua família vai me aplaudir E a sua família vai me aplaudir Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Transcrição e Legendas Pedro Negri